Esse é o coiote do fluxo tá, respeita a vida Não sei intimida tá, duvite a ele, a ta limpa Quebra na piroca do moleque que é do muro Vai sentar gostoso vai, vai querer de novo Vai quebra na piroca do moleque que é do muro Vai sentar gostoso vai, vai querer de novo Vai quebra na piroca do moleque que é do muro Vai quebra na piroca do moleque que é do muro O movimento não perca postura perante conduta Que tem a novinha Ela joga tabaca se fuma tabaca com drive fica bem safadinha Safada sarra na ponta da gok forte do bigode deixa ela soltinha Quer se envolver com bandido, muito envolvente Ela senta e pega uma brisa Não sente vida, tá? No beat é ele A talimba Pica na dor das pipeta que cola no baile lá do capelinha Pica na dor das pipeta que cola no baile pra sentar pra criança Pica na dor das pipeta que cola no baile lá do capelinha Quebra na piroca do moleque que é do morro Vai sentar gostoso, vai, vai querer de novo Vai quebra pra piroca do moleque que é do morro Quebra pra piroca do moleque que é do morro Vai quebra pra piroca do moleque que é do morro Quebra a papiroca do moleque que é do morro Vai quebra na piroca do moleque que é do morro Vai ser mais gostoso, vai, vai querer de novo Vai quebra a papiroca do moleque que é do morro Vai quebra a papiroca do moleque que é do morro Quebra a papiroca do moleque que é do morro